Tem um fazendeiro aqui na minha região. Todos os anos ele ganha o prêmio de melhor milho do ano. E todo ano tem um evento onde todas as pessoas se reúnem para comemorar com ele essa vitória. Inclusive os vizinhos de fazenda, os concorrentes. E chegou um repórter de uma revista especializada e fez uma pergunta para essa pessoa. Qual o segredo do seu milho premiado? O segredo do meu milho premiado? Todo ano o meu milho cresce. Eu mesmo separo todas as sementes, as melhores que eu tenho, e distribuo para os meus vizinhos de fazenda. Aí eles plantam, quando dá a florada, o vento bate, as abelhinhas polinizam tudo de bom do milho deles para o meu. O que eu dou para eles volta para mim. E por que eu estou te contando essa história? Porque nós, seres humanos, quando a gente usa bem a nossa comunicação, as palavras, a entonação de voz, os gestos, de uma forma para beneficiar as outras pessoas, a gente colhe isso de volta. Porque nós, seres humanos, somos como a natureza. O sol, ele não brilha para si mesmo. A árvore não come do próprio fruto, o rio não bebe da própria água, o perfume das flores não é para ela. E nós, como seres humanos, fazemos parte dessa natureza. Então a gente tem que usar o dom que Deus nos deu, sua comunicação, para criar o hábito de servir. Porque quando a gente é feliz, é muito bom. Mas quando as outras pessoas são felizes por causa da gente, é melhor ainda.